Fala, fiotes! Mais vazamentos sobre o novo game da franquia Assassin's Creed apareceram hoje. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, vamos continuar com a nossa cobertura sobre o que será aí o novo jogo da franquia, que ao que tudo indica, chega no próximo ano, 2020. Mas antes, já assassinem o like matador aqui, dá aquela baita força como vocês já fazem, né? E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, junte-se à família, seja muito bem-vindo. É um prazer você aqui também. O maninho Clayton Oxidos é quem está patrocinando o vídeo de hoje. Faça como ele, apoie o nosso trabalho através do botão Seja Membro, que está aqui embaixo. Vai lá, dá um clique, ajuda a nós. Valeu? Bom, meus amigos, hoje, dia 6 de maio de 2019, usuários do fórum Reset Era, né? Eu acho que é assim que fala. Publicaram quais serão aí os rumos tomados pela Ubisoft no novo game da franquia Assassin's Creed. Antes de citar, né? Cada um deles vale a pena ressaltar, vale muito ressaltar, que até que isso seja confirmado pela própria empresa, devemos tratar essas informações como puro rumor, beleza? Embora a gente tenha um histórico bem sólido que Assassin's Creed mais rumor é igual vazamentos concretos, nada está confirmado ainda pela empresa oficial. Então, é importante tratarmos como rumor, beleza? Vamos lá. A primeira informação, né, que foi postada foi que realmente o novo jogo terá o nome Ragnarok. Isso até então era só um murmurinho, né? A gente tinha aí até o codinome Kingdom, falamos sobre isso aqui no canal. Mas, pelo jeito, pelo que postaram hoje, não é Ragnarok mesmo. Pra quem não sabe, né, na mitologia nórdica, Ragnarok é uma série de acontecimentos aí que traria o fim do mundo na crença daquele povo. E esse acontecimento, na minha opinião, aí é o palco pra um grande enredo e tudo pode dar certo. Assim eu espero, né? Assassin's Creed Ragnarok vai estar disponível pra ambas as gerações de consoles, galera. É isso mesmo. Do jeito que aconteceu com Black Flag, né, na geração atual, a Ragnarok será jogada, por exemplo, no PS4 e no PS5. Xbox One e no Xbox da próxima geração. PC não muda nada. Então a galera do PC se alegre. É, obviamente, né, será aí absurdo jogar aí esse monstro na nova geração de consoles e no PC, não tenho dúvida. Mas, né, já é uma boa notícia, porque você não vai ser obrigado a trocar de console pra experimentar aí o novo título da franquia. Bora esperar pra ver isso aí. Por falar em jogar, né, também foi dito algumas coisinhas sobre a jogabilidade. Foi contado, né, através dessa postagem, que o game vai ter aí sim um foco maior em terra, em exploração e não mais em batalhas navais. É claro que teremos, sim, o transporte da época, né, os navios e tal, até porque é ícone dos vikings isso aí. Mas o foco não será batalhas navais, o que, na verdade, eu particularmente agradeço. As grandes batalhas por conquista vão continuar no novo jogo. Isso é muito legal, adorei fazer isso em Odyssey, né. E teremos aí o retorno do co-op multiplayer, cara. Pelo que foi dito, não será nas missões principais, mas sim nas missões secundárias. Você vai poder chamar um amigo ali pra estar jogando com você. Cara, isso é algo que faz com que o Assassin's Creed Unity seja jogado até hoje. Mas eu, Kalil, eu, sinceramente, eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de medo, meu. Porque são poucos, né, os jogos que são perfeição nessas duas mecânicas, no mesmo título. Tipo, a maioria dos casos, né, ou o multiplayer fica, tipo, mano, do caramba e os caras cagam na história single player. Ou o inverso, né, a história fica muito foda e o cooperativo fica fraco demais, né, poucas quests e tal. Então, tipo assim, eu tenho um pouco de medo, mas o que me alegra, né, é saber que esse novo jogo, ele está nas mãos da Ubisoft Montreal, o maior estúdio da empresa. E por já conhecerem bem ambos os terrenos, né, na própria franquia, eu confio em algo de qualidade dessa vez. O jogador vai ter, sim, como usar a lâmina oculta. É, a galera aí do mimimi, pode parar de chorar que dessa vez teremos lâmina oculta. Mas, não vai ser desde o início do jogo, né, provavelmente vamos começar aí sendo um viking, vamos conhecer alguém da Irmandade que vai nos apresentar a Irmandade. E é uma história de origem, tá? Eu, embora isso tenha sido muito clichê na franquia, eu adoro. Eu acho muito legal você começar o game ali zerado, um cara fracão, sem conhecer nada, apanhando. E aí você for, você vai, né, amadurecendo, se torna um assassino e termina o game como um grão-mestre. Então eu acho isso muito legal e é o que vamos ver aqui de acordo com esses vazamentos, né. Quem que não gosta de uma história, né, do nascer de um novo herói? Todo mundo gosta, cara, todo mundo gosta. Recentemente, né, a cultura nórdica, ela passou a ser divulgada, né, pra todo mundo através do seriado Viking. Quem que nunca viu, né? Se você não viu, tá perdendo um baita seriado, é muito bom. E no seriado nós temos aí o protagonista, né, o Ragnar, o rei da Dinamarca. E sim, galera, já foi dito também na postagem do fórum que vamos conhecer Ragnar no novo game da franquia. E vocês sabem, né, que a Ubisoft adora pegar aí um pouquinho do mundo real, das histórias já conhecidas, dos mitos já conhecidos e misturar com a lore do jogo. Então aqui nós vamos conhecer Ragnar Lodbrok e seremos sim um aliado dele em ajuda, né, da formação do seu grande exército pagão. Em títulos anteriores da franquia, né, fomos amigos aí de Leonardo da Vinci, fomos amigos até de Napoleão Bonaparte, cara. E eu mal posso esperar pra ver o que o Ragnar tem a nos ensinar. Ou, imagina, né, se começar como amigo e depois tivermos que enfrentar esse cara no final. Não é tão fodido, mas vai ser muito legal, vai ser muito legal. E eu tenho certeza que a Ubisoft vai colocar um enredo bem bacana, uma história, né, bem decente pra esse personagem. O mapa vai ser dividido em vários reinos, abrangendo aí toda a Grã-Bretanha, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Os reinos vão ser divididos em regiões que podem conter assentamentos. Tipo, pelo que eu entendi, né, você vai conseguir chegar até aquela região, vai ter lá um assentamento inimigo, você vai acabar com a raça de todo mundo e vai poder montar o seu, talvez, né. Seria esse aí o novo método pra conquista de território? Não sei. Em Odyssey, vocês sabem que a gente tinha que enfraquecer toda uma região. Quando aquela região ficasse vulnerável, nós chegávamos lá, travávamos, né, a batalha de conquista e pegávamos aquele território, seja pra Esparta ou pra Atenas, né. Então, como a gente viu aí que vamos ter vários reinos e dentro desses reinos, regiões com assentamento, então eu acredito, vai, vou pro reino tal, chego lá nesse reino, eu vou ter lá X regiões com X assentamentos. A cada assentamento que eu detono, eu pego a região pra mim e depois, pegando todas as regiões daquele reino, eu tomo o reino todo. Bom, não sei. Vamos esperar pra ver. Se for assim, eu concordo que vai ser bacana, porque é uma das coisas que eu mais gosto em fazer em Assassin's Creed Odyssey, são essas batalhas, né, pra conquista de território. Vamos esperar. Dessa vez, o game não vai ter o foco nos Isos, né, que foi praticamente o foco inteiro de Assassin's Creed Odyssey. Ragnarok, ele vai focar mais na história, nos acontecimentos daquele período da história mesmo, cara. E eu acho legal, porque embora, né, eu, bom, eu vou falar a real pra vocês, caras. Eu me decepcionei um pouco com a história dos Isos, né, que colocaram em Assassin's Creed Odyssey. Durante toda a franquia, né, a gente viu ali seres extremamente inteligentes, persuasivos e tal, mas, mano, agora a gente descobriu, né, sabe que eles são aí os deuses do Olimpo, mas são como que pessoas mesquinhas, medíocres, passivos de tanta besteira, cara. Bom, sei lá, essa DLC, né, a história dessa DLC que nós estamos vendo agora, né, O Segredo de Atlântida, mais parece uma novela mexicana, cara, onde um quer conquistar o outro, que tem ciúme do outro, que arma pro outro, nossa, velho, enfim. Bom, eu tô feliz que o game vai voltar a focar na história, nos acontecimentos ali da época. Como eu já comentei com vocês, né, o jogo, ele está sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal, mas a Ubisoft Sofia também tá colaborando. Ao que foi dito, a Ubisoft Sofia, ela tá em planejamento aí da DLC do jogo já, meu. Essa DLC seria uma aventura na Islândia, onde usariam aí a Yggdrasil, a árvore da vida, né, pra atravessar os nove reinos. E esse lance de mitologia, né, é algo legal que já vem sendo abordado desde as DLCs de Assassin's Creed Origins, onde a gente viu as múmias, enfrentamos os deuses, né, e agora também voltamos a ver em Assassin's Creed Odyssey, com os deuses do Olímpico, que eu acabei de comentar com vocês. Isso tá sendo muito bem visto, principalmente porque eles mudam, cara, totalmente a ambientação do jogo base, deixando algo de cegar os olhos, isso a gente não tem como negar, cara. Tanto a maldição dos faraós em Origins, como o destino de Atlântida em Odyssey, cara, a ambientação é de cegar, é lindo demais. Então, eu acredito que sim, vamos poder aí viajar pra vários reinos nessa DLC, cada um com uma ambientação diferente, um território, né, um mapa diferente. E quem sabe aí, nos encontrarmos com Odin, Thor, já pensou? E aí? Imagina trombar com o creitão, mano. Vocês sabem, né, quem acompanha o Twitter do Corey, diretor de God of War, vocês sabem que ele já lançou lá um crossover, quando começou aí essa história, né, esses boatos de um novo Assassin's Creed com a temática nórdica. Então, já sabemos que o cara meio que apoiaria aí, meu. Seria do baralho, pensa aí. E eu acho que, dessa vez, o Mjolnir, né, pelo que foi dito já na postagem, veremos o Mjolnir, pode muito bem ser o novo artefato ISO desse game. Galera, pra muitos, né, a franquia Assassin's Creed tá tomando um rumo totalmente fora da casinha, tá indo muito pro lado mitológico da coisa, tá deixando de ser pé no chão. Bom, realmente, Assassin's Creed, ele nunca foi pé no chão, vocês sabem disso. Mas agora, o lance da magia, né, tá abrangendo mais a franquia do que abrangia anteriormente. Isso tá sendo de não aprovação pra muita gente das antigas. Eu vou ser sincero pra vocês, eu sou bem mente aberta, eu jogo Assassin's Creed. Cada game eu jogo de coração aberto, tá ligado? Então, assim, eu sou super a favor do que o game se tornou, gosto muito. E quando eu sinto saudade de alguns elementos antigos, eu volto a jogar o Assassin's Creed Unity, que, na minha opinião, foi o último aí bacanaço, né, das mecânicas antigas. Eu espero, sim, um game nórdico, espero um game ainda romano, espero um game tratando, né, os acontecimentos do Japão, da China. E o que eles colocarem nisso aí, pra mim, vai ser de bom agrado. Só uma coisa que eu gostaria até de comentar aqui com vocês, eu já falei nas lives, até eu acho que comentei isso em algum vídeo, que seria o lance de escolha de sexo, velho. Eu, caras, vocês já sabem, a Ubisoft também já sabe, que não tem problema nenhum colocar um protagonista feminino como canônico e único no jogo. Você não tem a necessidade de você ter que escolher entre um protagonista feminino e masculino pra agradar ambos os públicos, cara. Para com isso. É como eu falei e torno a repetir aqui. Se daqui mil anos, uma tecnologia semelhante, né, a Animus existir, e acharem lá a ossada do Liu, galera, eles vão reviver a minha memória como Kalil Augusto. Em nenhum milhão de anos eles conseguiriam, com o meu DNA, reviver a minha memória como a Kaline Augustina. Não, cara, isso não existe. Então eu acho que isso não foi bacana pra lore, né, do jogo, pra história em si, em Assassin's Creed Odyssey, e eu acho que sim. Se os caras querem colocar um protagonista feminino, cara, coloca! A Cassandra é prova de que um protagonista, né, feminino funciona, dá certo, é muito legal. Eu, particularmente, quem acompanha sabe que eu jogo só com a Cassandra. Eu não curto o Alex, os caras. E isso tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência nova, até porque meu PS4 aqui já tava fedendo cueca, só passa macho por aqui. Pô, meu, e aí? Eu acho que seria bacana não ter esse lance de escolha. Coloca um protagonista masculino ou coloca um protagonista feminino, não tem problema nenhum. E se de quebra a Ubisoft estiver feliz a ponto de nos trazer de volta, né, o parkour, ah, meu Deus do céu, como seria incrível! Eu acho que nesses dois últimos games da franquia, embora eu adore jogar, cara, na boa, parkour é, velho, é a assinatura dos assassinos, cara. E isso não pode faltar nos games, nós precisamos de parkour iguais tinham em Assassin's Creed Unity. Quem concorda, diz a mim aí! Vocês sabem que é verdade. Mais um ponto positivo pra Assassin's Creed Ragnarok são aí os diretores, né, que também foram divulgados. O diretor geral de criação é o já conhecido Ashraf, que fez aí um trabalho incrível com Assassin's Creed Origins e é um dos games que eu mais gosto, então por isso eu tô confiante. E o Darby McDevich, eu acho que é assim que fala o nome dele, é o diretor de narrativa de Assassin's Creed Ragnarok. E ele, né, vocês já conhecem também o trampo do cara, porque ele foi o responsável aí por Assassin's Creed Ambers, Ambers, que deu aí um final mais que digno pro nosso assassino favorito Ezio Alditore. Quem não viu, veja, porque essa animação é incrível. Então, nesse quesito, o game Ragnarok está em ótimas mãos. Pra tristeza dos mais conservadores e alegria dos novos adeptos da franquia, o RPG vai continuar, pessoal, vai continuar e não tem choro. Eu, particularmente, como eu já falei, o aceito de coração aberto às duas coisas. Quem conhece o canal sabe que em dezenas de vídeos nós temos aqui falando, né, sobre novas armas, sobre como conseguir novos itens, mostrando cada trágica a Ubisoft traz. Então, pra mim, é muita vantagem porque teremos mais e mais conteúdos pra estar trazendo no canal. Então, pra produtor de conteúdo é um prato cheio. Os trajes, galera, por falar em trajes, os trajes serão trocáveis, sim, tá? Igual já acontece hoje em Assassin's Creed Odyssey. Você pode estar lá andando para, acessa o menu e troca o seu traje. Até porque, galera, foi dito que o traje que você vai usar em Ragnarok vai influenciar muito, né, na sua notoriedade, no seu stealth. Então, pelo jeito, né, acabou aquele lance de você usar aquele capacete de Odyssey que tem aquela pena, aquela crista enorme na cabeça e você não ser notado. Não, você vai ser notado, sim. E eu acho legal que eles estão trazendo algo assim mais pé no chão, pelo que dá a se entender. O game, ele vai ser focado na exploração, como eu já falei, e por isso, vão remover aquelas interrogações indicando os lugares no mapa. De certa forma, isso é bem legal que você vai gastar mais tempo jogando, procurando por itens e teremos aí recompensas mais favoráveis. Então, bacana. Ah, e a águia vai continuar, pessoal, o lance da águia vai continuar. Eu, particularmente, depois que colocaram aí, né, eu sempre gosto da minha opinião, por isso que eu falo eu, particularmente. Eu gostei muito desse lance da águia, cara, eu achava muita viagem esse esquema de você enxergar, né, esses símbolos, tal, mas, enfim, é coisa da franquia, a gente tem que se aceitar. Mas, depois que colocaram a águia, eu gostei bastante da interação dela com o personagem. Então, pra mim, ponto positivo, as águias continuam. Pessoal, é muita informação, eu sei, é bastante, por isso a gente fica até meio com, né, sei lá, falei, caramba, mano, como que tanta coisa assim vazou? Será que é real ou não? Bom, a gente não sabe, então eu reforço aqui, rumores, ok? Rumores, não sabemos se isso é verdade ou não. Inclusive, na postagem do fórum, né, o link até, vocês podem até ver depois a postagem original, o link vai estar aqui embaixo, mas, enfim, lá nessa postagem, eles colocaram também imagens que dizem ser aí, imagens do jogo em sua fase de produção. E, elas estão passando aí ao fundo, vocês estão vendo, tá? mas galera, eu, infelizmente, eu tenho que falar, porque é fake, pessoal, isso é fake, essas imagens, elas não são reais, tá? Não são reais, quer dizer, não são de Assassin's Creed Ragnarok, ok? Isso já foi provado, e como vocês podem ver nessa imagem, olha aí, não tem nada a ver. logo em seguida, né, os próprios usuários já postaram lá, comentando, né, que eram fake essas imagens, que na verdade, essas imagens aí, elas fazem parte de um asset packs da Unity, o The Blacksmith, então, vocês podem até ver aqui depois um link, eu deixo aqui no vídeo, né, na descrição, um link onde vocês vão ver aí as fotos originais, as imagens originais, então, é falso, galera. Só por isso, já, mano, descredibiliza muito dessa postagem, então, já ficamos aí, meio que, um pé atrás aí, porque não tinha o porquê o cara colocar essas imagens, mano, se ele colocou essas imagens aí, e eram, e são fakes, né, tá aprovado, não existe essas imagens dentro do próximo jogo da franquia, já dá uma quebra, né, mas, enfim, eu quero saber a sua opinião. ela é muito importante aqui no canal, e eu gosto, né, de publicar esse tipo de coisa, que, às vezes, vocês trazem, assim, ideias que eu nem havia pensado, trazem informações que eu não havia visto, e é gostoso, é muito gostoso, então, comenta aqui o que você tá achando disso tudo. Outra coisa que vai um pouquinho de encontro, né, negativo com, com essa postagem, eu tava até conversando com o pessoal hoje do grupo da CBR, os caras estavam comentando, que o próprio diretor do jogo, ele já comentou, né, o diretor do jogo ou um responsável pela Ubisoft, já comentou que não pretendem mais focar em co-op dentro da franquia, e aqui tá dizendo que a gente vai ter, então, tipo, fica, mas, enfim, vai que o cara mudou de ideia, né, a gente não sabe. Vale a pena dar uma atenção, porque a própria Kotaku, a gente já trouxe notícias aqui, de que a Kotaku confirmou, né, com pessoas envolvidas no projeto, que o próximo game vai acontecer, sim, sobre a mitologia, sobre os acontecimentos nórdicos, enfim, galera, agora é com vocês, comentem, divulguem, falem, eu quero ouvir, e vamos conversando, beleza? Galera, agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir, pra que consigamos, aí, sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique, no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos, durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios, separados apenas, para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também! e aí, Obrigado.